Algumas das características, algumas das principais características dos fundos de investimento imobiliário. A primeira delas é que eles são negociados em bolsa, seja oferta primária ou secundária, no caso do fundo já negociado, a forma de você comprar um fundo de investimento imobiliário é por uma corretora de valores operando na bolsa de valores. Então ou você vai dar o dinheiro para a corretora que vai repassar para o administrador e você vai integralizar cotas do fundo quando tem aquela emissão do fundo de investimento imobiliário ou você vai comprar ali no mercado secundário de alguém que já tem aquelas cotas e quer vender. Ele vende, você compra e aquilo gera a liquidez, gera a movimentação ali de cotas. Quanto mais compra e venda tem, mais fácil é para o investidor adquirir cotas, assim como vender em caso de necessidade. É possível comprar e vender essas cotas em segundos, não é algo que você vai ter muito trabalho em fazer para a maioria dos fundos de investimento imobiliário. Aí vale a atenção à liquidez. A liquidação ocorre em dois dias, ou seja, eu comprei hoje, vai ser debitado na minha conta depois de amanhã, daqui a dois dias. Então muita atenção, você comprar um fundo de investimento imobiliário hoje, lembre-se que depois de amanhã você tem que ter o dinheiro em conta para poder quitar, para poder honrar aquela compra, aquele compromisso que você estabeleceu ali. Sempre dois dias um. Isenção de imposto de renda. Existe uma coisa muito interessante nos fundos de investimento imobiliário que é a isenção de imposto de renda. Todos os rendimentos pagos para imposto de renda, todos os rendimentos pagos pelos fundos de investimento imobiliário, a quem é pessoa física, em um fundo que tem mais de 50 cotistas e é negociado em bolsa, esses rendimentos não são tributados. São quatro critérios básicos. Primeiro, mais de 50 cotistas, é negociado em bolsa, você não tem mais de 10% do fundo e você é pessoa física. Incorporou esses quatro critérios, não paga imposto de renda sobre os rendimentos. Mas, sobre o ganho de capital, ou seja, comprei as cotas por 100, vendi por 120, sobre esses R$20,00, incide sim o imposto de renda de 20% e aí você tem que pagar o DAF de 6015 até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, vem de hoje, hoje a gente está no dia 5 de abril, eu tenho que pagar o meu imposto de renda até o dia 31 de maio desse ano e eu tenho que ir lá quitar o que eu tive de lucro, ok? Distribuição de 95% dos lucros apurados sobre o regime de caixa, como eu disse, ele tem que distribuir semestralmente esses 95%, mas a maioria dos fundos faz distribuição mensal, às vezes distribui menos do que os 95% mensalmente e ajusta ao fim do semestre para chegar ou ultrapassar os 95%. Um grande atrativo para muitos investidores é a isenção de imposto de renda, como eu disse, sobre os rendimentos. Você tem também acesso a ativos imobiliários que demandam maior capital, por exemplo, um shopping center, um galpão logístico, um hospital, um imóvel de varejo, como aquelas grandes lojas que a gente vê no centro de Belo Horizonte, de São Paulo, em regiões do Rio de Janeiro. Esses grandes imóveis você tem acesso via fundo imobiliário. Lajes corporativas, que são imóveis enormes, não são como simples escritórios, são aqueles andares corridos com uma série de características que a gente vai falar aqui no futuro. Universidades, tem fundos que possuem campos universitários inteiros. E também residências, que já é um tipo de imóvel mais acessível à pessoa física. A pessoa física, às vezes, tem um apartamento ou uma casa de aluguel, é mais comum. Mas o Fundo de Investimento Imobiliário te permite acessar esses outros imóveis, além de outras operações mais estruturadas, como são os certificados de recebíveis imobiliários, ou CRIs, operações de crédito, onde, por um lado, alguém está vendendo um imóvel ou alocando um imóvel, por outro lado, tem uma operação de crédito cercando aquela venda ou aquela alocação.